Fala galera, Marcos aqui, Joggernaut, também conhecido como Marcão dos Veneno. Hoje vai ser um pouquinho diferente, uma parte aí que a galera costuma negligenciar nos treinos aí, que é um treino de alongamento e mobilidade, que é uma parte que particularmente eu também negligenciava e hoje em dia eu estou fazendo, estou gostando muito e está fazendo bem para mim e é onde eu preciso melhorar para poder mostrar meu shape melhor também nos campeonatos. Então eu estou fazendo aqui agora um acompanhamento com a Grace. Vocês não conhecem ela aí, a Grace, ela que está fazendo essa parte aí comigo aí, dos alongamentos, da mobilidade, para melhorar um pouquinho mais aí, para mim apresentar um shape melhor nos campeonatos. E aí vocês estão olhando ela aqui, mas não fica achando que desse tamanzinho é mulher. Vocês vão ver no vídeo aí, faz sofrer, viu? A Grace é tipo da Vigoliz, a derruba gigante. É, então vocês aguardem aí, vocês vão ver no vídeo aí, que ela vai fazer eu sofrer bastante aí também um pouquinho. É uma parte que vocês acham assim, que não é tão importante, mas é importante sim. E se quiser falar um pouquinho aí do seu trabalho, para a galera aí, te conhecer melhor. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Grace, sou profissional de educação física há 15 anos. E trabalho um pouco com a liberação meu parcial também. E o Marcão me convidou para poder fazer esse trabalho de mobilidade e alongamento com ele, que, igual ele falou, todo mundo meio que diferencia, né? E nós juntos vamos mostrar para vocês como vai ser a transformação dele agora nos palcos, né? Como a mobilidade, a questão da pose vai ajudar muito para ele ir, inclusive na musculatura, né? Em questão de ganhar, não é que o alongamento ajuda a ganhar mais músculo, mas ele acaba que abre espaço, né? Para poder vir formando mais musculatura em série, né? É mais ou menos assim, o músculo encurtado, ele tem menos espaço para crescer. Exatamente. Então, quando a gente faz um alongamento e aquele músculo está mais alongado, ele tem mais, né? Vamos dizer assim, mais áreas para crescer e desenvolver. Então, além da musculatura ficar mais bonita, ela também tende a ficar maior por causa desse espaço que você cria para o músculo estar crescendo ali e crescendo de uma forma mais igual, né? Mais anatômica. Mais simétrica e harmônica, né? Isso. Então, vocês vão ver aí que o shape vai vir e vai vir diferente para esse campeonato. Porque eu já estou fazendo com ela já tem algum tempinho. Ainda não é muito tempo, pretendo depois até fazer mais vezes, mas já está dando resultado e já está melhorando bastante aí. Então, vocês vão ver agora no vídeo um pouquinho do que é o meu sofrimento aí. Deixa abrir um pouquinho o joelho, porque eu deixo mais. Puxa para frente o braço e empurra para trás a bunda. Deixa alongar. Empurra para a bunda e para trás. Isso. Isso. Relaxa e deixa abrir a cama. Esse trabalho aqui é mais mobilidade, porque isso é a forma de alongamento. Porque eu vou ajudar a fazer o movimento. E separe a forma que eu encosto e que eu pego. Quando eu for pegar meu aluno, tem uma forma certa de pegar. Sabe? Não pega com leveza, com trejeito, não. Pega firme. Mostra a presença ao tocar. A pessoa não vai sentir que está sendo abusada ou se tocada de forma desnecessária. E eu uso a minha parte lateral aqui, do meu padril, para poder encostar e trazer. Agora, marcão. Subiu em cima. Vem em trás. Isso. Empurra para mim. Isso. Vem em boca. Isso. Está bem aí? Uhum. Uhum. E também, tirando, tem muita questão da confiança e a segurança, né? Do treino, do treinador. Isso é muito importante. A pessoa sentir confortável e confiar na pessoa que está orientando. E é muito engraçado que olha o tamanho desse mamute aqui, né? Posso chamar de mamute, né? Você não liga. Não. Eu até gosto. Aí pega uma pessoinha desse tamanzinho aqui, né? E faz isso aí. Isso para mim é muito gostoso. Eu costumo falar que eu sou um pouquinho sádica. Pessoinha é pouco, né? O tamanho do braço aí também é... Pouquinho, tá? Pouquinho. Para, marcão. Para, marcão. Trás, trás, trás. Isso. Trás, um, 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 um. Alô. Isso. Um, 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 um. Trás, 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 trás. Alô. Mais uma. Vamos, marcão. Porra. Basta. E tá só começando, viu? Descista, tá? Por favor. Acerta um pouco a pele. Uma das mais travadas. Então, o movimento de tonozeiro dele é péssimo, né? Então, essa posição aqui, perto do pé, ó. Eu acho que é um dos que mais incomoda. Né, Marcão? Consegue falar aí? É. É. Conseguiu falar com facilidade. Eu acho que ficou leve, né, gente? É. A Natália tá monossilábico ainda, não tá só os grunidos? Descista. Desse lado. E olha que já melhorou, tá? Quando eu vim aqui a primeira vez, nem esse aqui. Eu consegui fazer, não. Então, tem um lado marcando que ele é mais travado, vamos dizer assim. É, esse lado ele é mais travado. Só que, tá, quando eu cheguei aqui, esse alongamento que a gente não fez. Ai. Que ele não conseguiu fazer. Voltou devagar. A pessoa esquece que eu tô do lado dele, que é em cima de mim, né? Aí você pergunta onde é que tá doendo, Marias, Marcão? Nem sei o que eu te falava. Tô doendo em tantos lugares. Eu nunca senti tanta dor, amor. Ao mesmo tempo, né? Falei que ela ia derrubar o gigante? É aí. Ó, a gente vai ajustando. Ele tá totalmente tombado. A gente vem jogando pra cá. Ai. Joga mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Isso. Mais um tiquinho. Isso. Respira fundo. Solta o ar. Não dê de respiração, não, tá? Respira fundo. Solta o ar. E joga o braço um pouquinho pra frente pra nós. Nossa. Isso. Isso. Ai. Detalhe da minha mão, tô vendo, ó. É mais firme do lado de cá. Você pega do lado de cá também. Aham. Aham. Isso. Mais um. Respira fundo, Marcão. Mais um pouquinho pra frente pra nós. Isso, garoto. Vamos descer mais um pouquinho, tá? Respira fundo, mais um pouquinho, vamos. Solta o ar e desce. Isso. Boa, cara. Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Só mais um pouquinho. Dois, um. Acho que nem no treino de perna eu vi ele, tipo assim, sofrer tanto, assim. Vamos lá? Mandar um recado pro Johan, né? Pra ele poder arregaçar com ele no treino de perna. É. Tá soltinho no próximo treino, ó. Não solta a mão aí, não. Vem trazendo aqui, ó. Traz pra trás. Traz, traz, traz. Mais um solta a mão, não. Mais, mais, mais. Mais um solta a mão, não. Não, não solta a mão na mão. Você vira. Segura aí. Traz, 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 traz. Isso. Vem, 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 vem. Mais, 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 mais. Isso. Estende. Pode colocar a mão de baixo. Isso. Isso. Bora. Empurra. Empurra o joelho pra trás. Quero o joelho todo pra trás. Sem tirar a mão de baixo. Sem tirar a mão de baixo. Se vira. Empurra. Bora, Marcão. Bora, Marcão. Stand away. Stand away. Bora, Marcão. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Isso, isso, isso. Alonga a boca. Essa parte toda aqui é alongada. Coças todas. Isso. Volta. Uma hora depois ele volta. O bicho tá vermelho com o pimentão, velho. Nossa. Essa posição é muito boa. Acho que o vermelho da oxidinha tá agorrando a sua cabeça agora. Certinho. A minha cara de feliz é melhor, né? Nossa. Olha o sorriso da criança. Vai embaixo. Empurra. Encosta o queijo de peito. Isso. Estende, 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 estende. Alto, 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 estende, estende. Deixa a mão sair, não. Mais cinco. Vamos. Estende. Quatro. Queijo no peito, queijo no peito, queijo no peito. Deu. Ai. Meia boca, tá? Meia boca? De leve. De leve. Alongamento fofo. Alongamento fofo. Comumante. 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 Isso. Cotovelo para baixo, mão para cima, costa contra o banco, para baixo e para cima, costa contra o banco, para baixo, costa, cotovelo para baixo e a mão para cima, esse é o alongamento de peitoral que eu mais gosto, que eu mais uso, porque aqui quando eu faço esse movimento, eu jogo o tubeiro para baixo, eu consigo alongar bem o peitoral e quando eu jogo a mão para cima eu faço uma força contrária e eu trago alongando bastante o peitoral e quando eu fecho as costelas, jogando as costas em direção ao banco, em direção ao banco, está vendo que está bem? A mão não consegue entrar, aí de acordo você vai querer alongar mais, você vai subindo, mas se eu subir ele mais para cima, ele não vai conseguir fazer o alongamento que eu preciso, isso, então por enquanto a gente está nessa postura aqui, descansa, voltou, isso, tá bem aí? Quando é o psicótico? É o psicótico. Rolou um papo aqui que tem que tomar um pré-treino antes de vir fazer qualquer tipo de trabalho, assim né, de personal, de geração e tudo mais. A próxima vez tem pré-treino antes do alongamento, mas não. Se assim... Só se for para mim, né? Eu que tenho que tomar. Não, assim está sem pré-treino. Ali tomou o pré-treino, acabou. Brutas manias. Não tomei o pré-treino hoje, tá gente? Nossa. Vamos subir mais um pouco para cima, tá? Perfeito. A dificuldade está muito fácil, não, não é pouco. A dificuldade está para baixo, acima, fechou. Fecha, fecha, fecha. Tudo, tudo. Fecha tudo, isso, fecha tudo. Isso. Não tem que subir mais um pouco. Fecha, 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 fecha. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo... mais baixo, mais baixo mais baixo mas alonga! buáing grosso pra cima, pra baixo bora tentar fechar aqui ó veja as costelas pra mim isso bom, fecho pra baixo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, força, 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 Pronto, prato. Mentira daqui foi ótimo, gente. Mentira daqui foi a melhor. Você gravou isso, né? Mentira daqui. Mentira daqui. Mentira. Vamos deixar de castigo. Não consigo sair de espaço. Não. Primeiro que já tem... Já tem envergadura de um avião. Vamos deixar de castigo. Como deixar o Marcão de castigo? Vai me despedindo. E é o que ele mais gosta, hein? Isso é muito baia. Não é nada. Falar que eu não encontro ninguém que me defende. No treino as pessoas fazem bullying comigo. Eu alongando as pessoas fazem bullying comigo. Isso é um absurdo. Eu sou um anjo. Que? Isso. Você já viu o Marcão tremer? Olha aqui a pessoa tremendo aqui. Olha aqui. Tremendo, gente. Como é que pode? Puxa. Vem. Respeita. Respeita. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Trás. Puxa pra cima. Puxa, 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 puxa. Trás. Isso. Mais um. Puxa, 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 puxa. Vem atrás. A última. Vem, Marcão. Alonga. 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 Vocês são muito sacanas. Nada. Vocês são muito sacanas. Eu sou um anjo. Esse também é bom. Esse também é bom. Esse também é bom. Mas eu gosto de esse também. Essa mão aqui embaixo. Pra cá ao contrário. Por fora aqui. Isso. Esse embaixo. E isso, Marcão. Praça pra mim. Daqui a pouco eu vou te ajudar. Na próxima. Isso. Bom. Puxa mais. Deixa eu ir mais. Engraja pra cá. Isso. Trocou. É. E o morto. Isso. Isso. Vou levar a chantão. Isso. É. A gente vai fazendo a medicação dele. Isso. Vai. Então. Nossa que ficou muito bem. Isso. Está chovendo. A próxima eu vou encaixar mais Pra ficar encaixando certinho A próxima eu vou só mudar Pra já alavanca da mão Pra dar mais pra trás pra poder ficar tudo certinho Então vou dar uma descansada Marcão pós Treino de alongamento Cansa igual treino O mais que é perigoso Cansa mais do que um treino Se for parar pra poder analisar O esforço que faz um treino O esforço que faz um treino O esforço que faz um alongamento É praticamente a mesma coisa E forma uma coisa que você não tem O hábito de fazer A graça É tanto é que eu deixo esse dia Pode ir um pouco mais O esforço que faz um treino O esforço que faz um treino Vem. Mais uma, mais uma, mais uma. Vem, 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 vem. Vou soltar a bola, tá? Aí quando eu soltar a bola, o tendão tava segurando a bola. Aí quando eu soltar a bola, eu afundo ainda mais. Aí eu venho aqui só pra dar uma puxada, pra alongar mais essa questão de abdômen, peitoral. Quadríceps e conturrilha e tornozido lá embaixo. Vou colocando a mão devagar aqui, ó, encaixando. Eu peço licença pro cliente, né? Claro. Vem, trás, 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 trás. Só como eu marco a nossa mão aqui já tem um tempinho, já temos essa liberdade, já pedi a licença pra poder tocar. E pronto, vem. Mais uma, respira, 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 solta a bola. Trás, 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 trás. E isso, mais uma. Te enganei, vamos. Mais uma, trás, 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 trás. E isso. E isso. Marco, é resultado. Resultado, não é? É. Porque na realidade eu tô corrigindo, pentru că a qua alongament tem a postura certa pra não ter compensação. Se você compensa no alongamento, você não vai estar trabalhando porque você precisa, vai estar alongando, vai estar trabalhando porque você precisa alongar de fato, então você vai acabar compensando pelo outro lugar, entendeu? É mais, então você precisa colocar a postura certa. É uma correção, pré-correção? Pré-correção. Deu? Deu. Tem outro, mas esqueci. Esse aqui é o alongamento, quando vai alongar o meu glúteo, pega essa parte de a cadeia cruzada, na verdade, né? Agora fica a matinha aqui, vem cruzando. E aqui o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e soltar o tensor da face elata, que é a face que raramente não consegue soltar ela. Aí eu vou soltando ela, ó. E o engraçado é que a gente vai soltando ela, automaticamente a perna vai descendo com mais facilidade. Mãe! O bom disso é que tem o outro lado, né? A bilateralidade é ótima que tem. Ele faz um lado e tem o outro lado. Você acha que acabou? Tem mais um ainda. E esse lado é o lado mais importante dele. Então vai dar uma diferença. Se tiver insultando. Se tiver insultando. Sei que foi bom porque o dono e os cachorros estão chorando. Você viu, né? Olha a cara da pessoa de desolado, gente. E você sorrindo de orelha a orelha, né? Claro, né? Você acha que eu fico triste com isso? Fico feliz. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o Marcão tá feliz. Não tá, Marcão? Nesse momento não, mas... Credo, velho. Mas a gente fica depois com as melhoras. Depois pra treinar fica bem melhor, né? Mais leve, mais... O movimento fica mais fluido, né? Ajuda a treinar melhor, a posicionar melhor nos exercícios. A fazer pose, né? Tipo de detonar. Tipo de detonar. Até os treinos, né? De pose. Os treinos de pose... Não é porque não tá em cima do palco e não sai de pose. É treino também. Sim. É isso aí, então, galera. Pra quem acha que alongamento não sofre. Pra quem acha que... Ela também não faz ninguém sofrer. Não faço, né? Porque se olhar pra mim, Marcão, dá pra ver que Marcão bate em mim, né? Mas eu tô aqui feliz. Ele também tá feliz, você vê? A expressão de felicidade. Vontade de me matar. Vontade de me matar. Eu sei que me passa na cabeça de vez em quando, mas... Acaba que não pode, né? Eu sou mulher. O bom disso tudo é que eu sou mulher, né? Tem a Lei Maria da Penha. Protegida. Deu ruim. Por isso que eu contratei mulher. Se fosse um cara, dá uma fudida.